Música Estamos aqui hoje no Minuto do Servidor para mostrar para vocês a nossa sede social. Agora o SintiP MT é realidade. A gente tem uma sede social onde o servidor pode aproveitar os seus finais de semana, feriados, né? Vindo agora o verão, chegando o calor, nós temos a nossa piscina, temos a academia, temos várias atividades de esporte. Já estamos abertas com a secretaria de segunda a sábado, de 9 às 18 horas. Vem fazer a sua adesão. Próximo domingo, agora dia 11, teremos a nossa festa junina a partir de 3 da tarde. Venha participar com a gente desse momento onde a gente constrói juntos a nossa sede social. Música Música